Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva1, estamos hoje no autódromo de Interlagos, arrancada para vocês, se inscreva no canal Curva1, deixa aquele like, para você acompanhar todos os vídeos que nós vamos fazer hoje, aqui nessa pista maravilhosa, Drag Race Brasil, e quinta-feira à noite, hoje vai ser animal, bora para os vídeos. Olha lá, bora com seu neném, eu estou ligado que o chug do maré vai trazer na próxima quinta aquela maré, meu irmão, aquela maçã, a cabistarão não era, hein, vamos arrumar. Chama! Golfzão contra a BMW, quem vai ganhar essa aqui? Beminha, né? Tração traseira, seisão, turbo, não tem como brincar contra isso, né? Olha o Golf com o freio de Fórmula 1. Oito seis, o carro é muito forte, tem muita coisa ali, se ele aprender a sair, a largar direito, mais temporal. Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, seis cilindros turbo, injetado na FT450, com o azul do Camaro RS-SS. Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car. Acesse o link, sorteie o caravanturbo.com, que está na descrição do vídeo, e compre seus números. Chama! Chama! Salve Curveiro! E aí mano, agora tá bom? Quanto tempo? Tudo bem? Aí sim, parabéns mano! Aí sim, parabéns mano! Aí sim, parabéns! Que maravilha! Temos um Honda hoje, Curveiros! Um Honda! Ai que legal! Olha lá! Olha lá que legal, um Honda! Aí sim mano! Olha! Essa paratosa não tá de Deus não hein! Olha o pneuzinho! Eu que já fiz muito pneu pintado Sei o quanto isso ganha de potência E o link tá na descrição do vídeo se você quiser fazer hein! Eu vou dentro das canetinhas Pra você pintar o seu pneu Deixar desse jeito, animal! E olha o pneu que ele fez! 9'4 Civic! Jeta na pista Quem vai ganhar, Padeiro? A pezão raiz ou a pezão nutela? Raizão, raizão Saiu de boa Olha o jetão Passou Quanto fez ali, Padeiro? 10.064 10.064 Esses 2.0 TSI estão com tudo Os carros estão rindo forte Olha o rondão Salve, Curveiro O que vem aí? Ah, mentira Embreagem de cerâmica Embreagem de cerâmica Ó, vou te falar pra você O seu carro não faz 9.5 Eu sei que não Oliviadão? Mas é original de tudo? Isso aqui não é original É um remapzinho pelo menos Não tá original Da hora Passou no Dino já? Não, ainda não Ainda não? Eu vou turbinar Vai turbinar? Da hora Já tá no etanol? Não Gasolina ainda Aproveita hein Vai subir pra 10 Não? Boa puxada Obrigado Que delícia Girando mais de 8.000 RPM E aqui? Chama Turbão É original Aí eu subaram Aí meu amigo Númeral 3 Vai Ui não Vai não vai perder a traseira Aí meu Tony Não esteja E na pista da esquerda A pista da direita O pire E o da grama Os mais descendo O barulho 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 Passou no ele 6.195 Amor é macho 9.564 Com a reação 9.884 Beleza 5.7 8.440 Com a reação 9.7 Mano, quando você tem um carro canhão 9.7 Na arrancada Não tem o que fazer É gol ou é Voyage? É Voyage? Tamo junto Ó Aqui é tração nas quatro Vai rolar burnout? Eita Olha como larga Que delícia Passando as quatro Né, pai? Vamos lá Corcinha Corcinha Olha essa Essa cacetada Do Corcinha Piscou aqui Porque o Corcinha Deve ter Ou queimado Ou não ter corrido Na categoria 9.5 Olha lá Up contra a Fusca O Cusca É muito mais forte E o Up Você viu que no comecinho Ele já vem Vindo junto Só que a potência Falou mais alta Vectra contra gol Chama Olha o golzão Brabo Mercedes contra Civic Si Quem vai ganhar isso aí? É, meu amigo Aí é Civicão, né? Civicão, será? Manual, né? Peguei uma embreagem Ali, ó Vamos ver 9.505 Ele tá Ele tá acelerando Pra andar No 9.5 A categoria 9.5 Você vê que ele não solta o pé Pelo visto Chama no 6 a 1 Chama Chama no 6 a 1 Vai descer o perigo A caravana não quis saber Colou de 2.2 Dos 60 metros 5.8 Dos 100 metros Desce lá embaixo 8.547 Boa reação 8.5 Bom Cara, eu gosto de carro com escape Que legal Carro turbo com escape Ó Chama Chama Gol Ficou outra Gol Deu gol Agora é hora da verdade Então Tá aí, ó Ó Tem carro do paladero Ou não tem Vai lá na cara Van 6 a 1 4.1 Turbo O cara que manda é esse aqui Não manda nada não Salve, curveiro Boa puxada Arrumou o capacete Obrigado 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 Dando um gato aqui Falou pra mim aí 6 a 1 4.1 Original Weber E uma Gaxiis 40 Gaxiizinha Tá bom, né É pão com ovo que fala Fazendo temporal Dando a 30 Blockado 44 Blockado Ai, 44 É, 4 marchas De blazer 5 de blazer Carreira, carreira Carreira Não é pão com ovo Não Vai lá, brilha Um abraço, mano Tamo junto Cê tá louco Olha a diferença De um 6 a 1 Turbo Contra um Jetta É, meu amigo Olha lá Seizão bem feito Contra a Jetta Olha que cheiro de etanol Você tá sentindo? Tá gordo Eu tô aqui, meu amigo Eu tô aqui na pista da direita Eu tô te esperando E agora o pré-stage Na pista da esquerda Stage na direita Stage E crômes Vai descer o pneu Cara na frente Segura, meu amigo Segura o cara Não tira o pé Com o 2-4 Nos 100 metros Passamos 6, 0, 8, 6 9, 0, 4, 2, 0 Fez 9, 0 agora Mas já fiz a cara Essa cara Vamos fazendo 8, 5 Bom Então é isso, Curveiros Eu espero que você tenha curtido Bastante esse vídeo Se inscreve no canal Curvão Deixa aquele like Pra você acompanhar Todo o vídeo que nós estamos fazendo Hoje aqui Na arrancada Interlagos Drag Race Brasil Racha Interlagos oficial Cara, muito carro animal andando Aproveita também Quem participa da sorteia da Caravan Turbo O link está na descrição do vídeo Tamo junto, Curveiros So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no